Este é o veículo que fez a Unisq virar referência no sul do país. O Baja é um carro off-road projetado e construído por estudantes das engenharias. Tudo montado dentro da universidade, da suspensão aos equipamentos eletrônicos. Foi um trabalho que começou no final do ano passado já, toda a questão de projeto, de planejar como ia ser o veículo, o que nós íamos mudar. E de lá para cá a equipe vem trabalhando forte, se intensificou nos últimos meses essa questão de finalizar o projeto, fazer inovações no veículo e conseguir fabricar ele a tempo de chegar na competição. Já que um veículo preparado, um veículo com várias inovações tecnológicas e que desse um grande resultado. Em 14 anos de competição, esta é apenas a terceira vez que o Rio Grande do Sul conquista o título. Mas é a primeira vez que o projeto da Unisq conquista a principal competição de Baja do sul do país. O diferencial que a gente tem no nosso carro em relação a outros nós temos, primeiro, três solicitações de patente nesse carro, que tornam diferente. Nós temos o único carro dessa competição, de 25 equipes, o único que tinha uma marcha a ré, era o nosso carro. E o que tornou possível a gente chegar no topo da competição da etapa sul é justamente a gente ter um trabalho forte de gestão. Para conquistar o título inédito, disputado na UPF em Passo Fundo, foi preciso superar outras 25 universidades. Dos mil pontos em disputa, o projeto da Unisq conquistou mais de 807. Tudo avaliado por juízes que são profissionais da indústria automobilística. O cara que está avaliando é um cara que conhece profundamente. E os nossos alunos, ao momento que eles vão em busca do conhecimento, eles passam a conhecer profundamente os assuntos. Então eles discutem com os juízes de igual para igual. Essa é uma diferença. E os trabalhos vão avançando a tal ponto da gente conseguir, por exemplo, o fato que eu citei de três solicitações de patente, e essas patentes futuramente podem, por que não, ser aproveitadas por essas indústrias automobilísticas para colocar em prática nos carros que a gente anda no dia a dia. Depois do título da etapa sul, a equipe da Unisq se prepara agora para a competição nacional. O evento está marcado para março de 2017, em São José dos Campos, São Paulo. O BAJA da Unisq está pronto para seguir fazendo história e, quem sabe, dar mais um banho nos concorrentes.